Cume novinha, o cu, cu, cu me novinha O DJ AG, que tá me atravessando Cume novinha, vai, senta na bica e prende, vai Senta na, 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 senta na bica e pão DJ WG, que tá me atravessando Vai novinha, parecendo cachereca Vai novinha, parecendo cachereca Tava a bosta na minha casa Tava a bosta na minha casa Tava a bosta na minha casa Trava a bosta na ponta da pica Trava a bosta na ponta da pica Trava a bosta na minha casa Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bato, malha a bosta Levanta a mão, quem gosta de bucetão Me enviar no bucetão Me enviar no bucetão Me pererequinha Me pererequinha Eu vou com o minófim O minófim O minófim Me vai lá lá Me pererequinha Me enviar no bucetão Me pererequinha Me pererequinha Me enviar no bucetão Eu vou com o minófim Vem que venha, esprega, esprega Vem que venha, esprega Vem que venha, esprega Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Tá ligado que o Palidade de Duda é morgada Tá ligado que o Palidade de Duda é morgada Eu sou, 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 eu Mas eu só perdi de curta, meu Deus, eu tô com a fome Diz de sarrinha, ela vem, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem os fregues Vem que vende os fregues, frega Vem que vende os fregues, frega Vem que vende os fregues, frega Se tu quer tu vai tomar Vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar Vai tomar, vai tomar Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto